Saber seu problema Pois é, né? Confirmando um monte de coisa pra gente falar, mas assim, no meu coração, vontade e a certeza de que a gente volta a falar sobre esse tema de uma maneira mais especializada e segmentada, porque pra mim dá maior importância, dá maior importância mesmo. Mas olha só, onde recorrer? Qual é o profissional que a gente deve recorrer na busca de ajuda nesse primeiro momento de identificação do problema? De diagnóstico? Sim. Diagnóstico, geralmente, a gente referencia pros centros, no Brasil, a nível de genética médica, são ainda os centros universitários. Certo. Seja no sul, no norte, no nordeste, no centro-oeste, são os hospitais universitários que ainda capitaneiam os maiores serviços de genética médica. Perfeito. Aqui no Rio de Janeiro tem três serviços universitários, ou quatro privados ou públicos, a maioria públicos. Tem também o Fernandes Figueira. Excelente. Eu respondo mais pelos serviços universitários, porque eu estou num serviço universitário. Mas tem outras instituições de apoio, mas infelizmente a gente também tem buscado que outros profissionais se interessem pela área médica, se interessem pela genética médica, pela especialidade que é muito ampla. Pra que possa ter esse treinamento mais adequado, pra identificação mais precoce. E se não quiser ainda buscar um centro especializado, quem é o primeiro profissional, o primeiro médico? O pediatra? Vamos assumir essa questão. O pediatra é o teórico geral, quando a gente tem o pediatra. Na infância, teoricamente, é dizer o pediatra deveria ser o pediatra. Acaba pegando primeiro o pediatra. Porque o pediatra, por pegar justamente a criança nesse início, assim que ela chega e a primeira infância, todo o acompanhamento, acaba recaindo sobre nós essa responsabilidade da detecção, do primeiro encaminhamento e tudo mais. É fato que falta um pouquinho nos pediatras o interesse de buscar, de olhar mais pra parte genética, como ela falou, não só da especialização, que a gente não pode perder pediatra. Mas a gente tem que justamente ter esse olhar, buscar, estudar, olhar, ver o faces típico, as alterações desmorfológicas que a gente vê no dia a dia, bobas. Pra chamar a atenção. Pra chamar a atenção, porque se você olha e você nunca viu nada daquilo, fica mais difícil de você pensar naquilo enquanto patologia. Se você tem um olhar um pouquinho mais fino, não, esse olhinho tá mais torto, eu vou investigar. E aí você procura também um pezinho mais torto, aí você junta o pezinho com o olhinho e aí você já faz uma síndrome. Eu acho super bacana e quero destacar essa questão, que muitas vezes o médico, né, ele diz assim, puxa um negócio assim, um olhinho mais torto, um pouquinho aqui. Olha, pode não ser nada, mas vamos investigar, vamos investigar, né? E muitas vezes você vai descobrir. Eu falo isso porque tem uma situação na família, tem um problema de câncer, câncer de mama, né? E que a gente louva a Deus porque uma médica um dia ela disse assim, gente, isso não é nada. Mas se o cara sinalizou que tem um tracinho aqui que não devia ter, vamos olhar o que que é. E todo mundo dizia, mas não precisa investigar. Mas a médica insistiu e percebeu, e era um câncer, né? Era um câncer de mama e a pessoa pôde ser tratada, a minha irmã pôde ser tratada, tá curada, graças a Deus. Porque o médico, ele insistiu numa coisa que parecia não ser nada. Queridas, olha, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês, uma delícia conversar com vocês hoje aqui, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada. E com certeza a gente vai continuar e eu espero poder contar com a participação de vocês. Será um prazer. Vai ser um prazer. É isso aí. Obrigada mais uma vez, obrigada a você que está aí em casa também. E se você quiser falar sobre esse assunto, pode direcionar o tema. A gente vai trazer a galera aqui outra vez, ou outros profissionais, para responder aquilo que você precisa saber. E você sabe que o programa aqui sempre termina com boa música. E hoje, quem canta para a gente é a Marcela Thaís. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, Marcela. Prazer em mim. Tá bom? E é contigo agora, terminando o programa. Paz. Ele sabe amar, ele acalma o mar, o você pode fazer até o sol parar. Segura a estrela, faz a terra girar, nenhuma folha cai sem ele deixar. Por você, ele faz o que ninguém jamais fará. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. 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 do Senhor, que fez os céus e a terra, muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem, muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem, muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem, muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem. Coração bobinho, se achando sozinho, meia nas estrelas, o quanto ele te ama, coração coração bobinho, se achando sozinho, escute Deus dizendo, enfim estou pertinho. É só fechar os olhos, respirar bem fundo, coloca as vozes do medo no modo mudo, lembra que foi ele quem criou o mundo, lembra que ele tem o controle de tudo, lembra que foi ele que soprou e cheia, que passa aí dentro e te faz respirar, entre bilhões de orações, mas pode ser te escutar, enquanto você dorme e continua a trabalhar. Não é segundo suas expectativas, Deus fará além, além, além do que você imagina. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem, muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem, muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.